Seja bem-vindo ao Inovativos, o seu programa para discutir as mudanças na economia, nos negócios, as novas empresas, os novos modelos de negócio, sempre aos domingos, aqui no rádio e também no nosso canal no YouTube, youtube.com.br rádio Band News FM. Aproveite e se inscreve que você já fica por dentro de todas as conversas que a gente já teve e das próximas que a gente ainda vai ter. Sempre comigo, Alexandre Bentivoglio e com o meu parceiro de todas as semanas, Vitor Maniani. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Alexandre? Bem-vindo e bem-vinda aqui ao Inovativos e hoje a gente vai tratar de comércio eletrônico, transações digitais. O que você precisa saber para começar o seu negócio dentro desse emaranhado que é a internet? O que tem de solução que pode agregar ao teu negócio? Não importa onde você more, se não importa se você esteja na capital, está no interior, fato é que você precisa ter presença digital, porque se você não tiver o seu concorrente estando ali, você com certeza vai perder mercado e não é isso que a gente quer. Por outro lado, os consumidores, todo mundo que compra na internet, tem hoje cada vez mais uma cesta enorme de bens, de produtos, que pode acessar, receber em casa ou pegar em algum lugar, né? Cada vez mais tem várias formas de você conseguir acesso a esses bens e produtos e com certeza com mais empresas dentro desse segmento a gente tem melhores preços. Então isso é sempre muito positivo, né, Ale? Com certeza. O nosso convidado hoje é o Eric Melo, ele é cofundador e CEO da WebJump. Queria começar te dando as boas-vindas, Eric, e queria perguntar um pouco da sua trajetória profissional, para você contar um pouco desse histórico, um pouco da trajetória da WebJump, qual que é o serviço que vocês oferecem e também explicar para a gente o que faz um CCO dentro da empresa, aposto que muitos dos nossos ouvintes não sabem. Vamos lá, obrigado. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, aqui no Inovativo, falando um pouquinho mais sobre e-commerce, né, que é o que a gente gosta, o que a gente ama fazer. A minha trajetória profissional, ela começou na... uma editora, vamos dizer assim, né, hoje a gente pensa em banca de jornal, quem que vê banca de jornal hoje em dia, né, quase não existe mais. Começou numa editora, hoje eu fundei a WebJump. Naquela época a gente tinha a ideia de... que era um movimento que a gente estava tendo de ir para a internet. A empresa tem 15 anos, então a primeira coisa era seu salto para a internet. Esse que era o nosso slogan na época, né, e aí a gente viu que essa evolução que teve de você sair das páginas amarelas, né, ir para a internet, ela aconteceu e aí a gente resolveu focar em e-commerce ali para os meados de 2010, por aí, a gente começou a focar realmente na plataforma e começamos a desenvolver o nosso e-commerce na plataforma Magento. Magento, ele acabou sendo uma das principais plataformas de e-commerce do mundo. O WebJump tinha o intuito de ser a principal partner da Magento aqui no Brasil. Magento, quando a gente fala de plataforma de e-commerce, para você que está assistindo a gente, é realmente quem desenvolve a estrutura do seu e-commerce, todo o processo, toda a jornada, né, todo aquilo que sustenta o e-commerce é uma plataforma que realmente faz isso para você. Então, o WebJump desenvolve esses e-commerce, seja com a plataforma e também com o desenvolvimento de toda a jornada, UX, UI, toda a parte de design ali a gente aplica. Então, crescemos bastante, a pandemia realmente deu um grande salto nas operações de e-commerce, crescemos bastante, hoje a gente está com 300 pessoas, quase 300 pessoas, batendo quase 300 pessoas dentro da WebJump e o Magento, que era aquela plataforma de e-commerce, ela acabou sendo adquirida pela Adobe. Adobe todo mundo conhece ali do Photoshop, conhece um pouquinho ali do PDF, mas a Adobe é muito mais que isso. Ela tem um portfólio enorme ali que a gente fala de DX, né, da experiência do usuário, onde o e-commerce é mais uma dessas plataformas. Então, a gente entrou com uma plataforma de e-commerce ali, atendendo essa DX da Adobe como e-commerce, mas hoje a WebJump a gente está expandindo para todas essas outras fentes da jornada do usuário, que é o que a Adobe hoje oferece também para o seu cliente. E Eric, a gente sabe dessa importância em ter essa presença digital, porque os mercados hoje não estão regionalizados, né? Então, se você tem uma loja em Recife e a outra loja em São Paulo, se antes elas não competiam entre si, porque uma abordava um bairro lá de Recife e a de São Paulo idem, hoje não. Hoje, se você tiver a de Recife no digital e a de São Paulo não, elas vendem o mesmo produto, é capaz do vizinho da loja física, que não está no digital, comprar só pela facilidade dele de ter acesso a um aplicativo, um site, a comodidade de receber em casa e assim por diante. Então, empresas que antes não competiam, passam a competir. E pelo fato até dos correios serem um serviço que conseguiu a universalização, ou seja, em toda cidade do Brasil, pelo menos você tem um correio, uma lotérica e um banco do Brasil. Exato. E a igreja, né? São essas três entidades que sempre tem em qualquer cidade. As pessoas conseguem, inevitavelmente, comprar na internet, aí pode demorar para chegar, mas ao fim e a cabo, chega. Então, é muito importante entrar, né? Agora, qual é o perfil do cliente, do seu cliente? Ou seja, existe como definir um cliente para usar o WebJump ou entrar e ter o seu site próprio? No sentido de que qualquer logista, independentemente do produto ou serviço, deveria entrar? Como é que é a forma, por exemplo, de implementação? Vocês oferecem consultoria? Se não, ele já precisa saber um pouco de como subir essa infraestrutura? Ou seja, eu queria que você trouxesse assim, qual é o perfil desse empreendedor para ter o seu site próprio por meio da WebJump? Boa. Hoje, a WebJump, a gente está focado muito mais em projetos enterprise, como Ambev, Nestlé, Alpargatas, que são clientes da WebJump. Mas a gente, lógico que a gente cresceu com o e-commerce, eu também faço parte do e-commerce Brasil, como conselheiro do e-commerce Brasil, que a gente discute muito isso, essa questão da democratização do e-commerce, né? Que eu estava até antes ali, conversando aqui, antes de entrar ao vivo, sobre como que é a importância desse pequeno varejo, né? De como que ele entrar. E eu tenho um grande amigo que ele fala, o Jean, ele fala, não construa sua casa em terreno alugado, né? Que é essa questão de você realmente fortalecer o seu brand, fortalecer o seu negócio. Porque antigamente, no mundo, quando a gente não tinha o mundo digital, o que era mais importante? Era ponto, ponto e ponto. Você tinha que ter um ponto bom, porque a pessoa precisava passar na frente da sua casa, do seu negócio, desculpe, para a gente conseguir realmente ter ali uma venda, vamos dizer assim. E a gente conseguir estruturar e fazer com que esse pequeno varejo vá para o digital é um trabalho muito difícil. A gente acha, putz, principalmente os projetos mais enterprise ou grandes clientes acham que o e-commerce já está resolvido no Brasil, a gente sabe que não está. A gente sabe que realmente a gente precisa dar força para esse pequeno e médio empresário se digitalizar. E isso é difícil. É difícil porque hoje é muito mais fácil ele ir para um marketplace, que acho que é o caminho mais rápido que ele faz hoje. Mas por que não fortalecer o seu brand? Eu brinco isso, eu trago alguns exemplos muito legais. Sempre quando eu peço no iFood, você recebe normalmente, às vezes, aquele panfletinho. Estou recebendo direto agora. Que é o cara falando, olha, se você tiver um problema, liga nesse número. Não abre um chamado, liga nesse número aqui e a gente vai resolver na hora. Ou aquele cara que você compra... Minha esposa, eu sempre brinco, minha esposa comprou agora as roupas de aniversário da minha filha. Temática do encanto. Comprou numa lojinha de internet simples, uma lojinha pequena. Então, por quê? Porque esse cara estava digitalizado. Esse cara, ele entendeu que precisava ter um comércio online. Que é aquilo que você falou, é o cara que tem a lojinha em São Paulo, em Recife, mas ele tem a lojinha lá, mas ele está digitalizado. Não sei se veio do Rio de Janeiro, não sei se veio do Piauí, de onde que veio. Mas chegou. Então, eu acho que a gente dar instrumentos e de uma forma... Onde esse pequeno empreendedor entenda que é necessário investir no digital, é onde está o nosso papel hoje. Como formadores de opinião ali, fazendo grandes projetos. Porque o grande projeto, ele pode ser sustentável para as grandes empresas, mas e o pequeno? O ponto de venda, quando a gente faz um projeto B2B, como que a gente pode digitalizar esse ponto de venda? Dando realmente tecnologia e instrumentos com que ele consiga girar o negócio dele. Eric, você falava um pouco sobre essa trajetória dos e-commerces, o que já mudou. Queria tratar exatamente disso. A gente, antigamente, tinha um modelo muito estanque, muito parado, do que eram os e-commerces. Todos pareciam entre si. Hoje em dia, com o surgimento dos marketplaces, isso também foi acelerado, porque uma série de empresas que não estavam, passaram a ter essa possibilidade de ter uma presença online e de vender online. Mas a gente vê também uma variedade muito maior de produtos sendo vendidos online. Tanto aqueles muito artesanais, que antigamente não tinham oportunidade de vender online, quanto até produtos que não são tangíveis. cursos, experiências, de toda maneira que você consegue vender, comercializar agora pela internet. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa mudança do perfil dos e-commerces e como vocês se adaptam a isso também. Porque imagino que tenham que se adaptar com modelos muito diferentes de negócio entre si. Perfeito. Aí você falou uma coisa muito interessante, não é o e-commerce que atualiza, que vai modificar. É o próprio consumidor. Então a gente está em um mundo hoje que o consumidor tem que estar no centro do negócio ali, a gente tem que olhar para ele. Isso que é importante, a gente ter um trabalho de UX, né? Não fala o que é UX, né? User Experience. Onde a gente vai conseguir entender para que tipo de usuário a gente está fazendo um design, está fazendo um layout. O que você falou, antigamente tinha sempre aquela cara. E-commerce tem sempre aquela cara que é homepage, catálogo, carrinho, check-out. E a gente vê que tem outras e-commerces hoje muito diferenciados. Ali no nível de experiência, onde você consegue fazer uma navegação diferenciada, onde você consegue, por exemplo, a gente fez um case da Starbucks, que você consegue ter todas as receitas de café, como preparar o seu café, de onde o café foi moído na Colômbia. Então quando a gente começa a trazer mais experiências para o dia a dia, para aquele consumidor na ponta, é o essencial. Então o consumidor está sempre em busca disso. E começa a partir da busca, né? Antigamente era muito mais fácil você, às vezes, ir buscar alguma coisa no Google lá, clicava na primeira página, ninguém clica na segunda, né? Todo mundo sabe disso. Clicava na primeira página e já ia para um e-commerce ou para um marketplace. Vamos dizer assim, hoje já tem muita busca sendo feita no Mercado Livre. Outro dia eu comprei, por incrível que pareça, um Durex sem sair de casa. Minha filha é papai, preciso de um Durex. Beleza, Mercado Livre, comprei um Durex. Quando que você ia comprar um Durex? Você precisa sair, precisa ir na papelaria, comprar o seu Durex. Então o que mudou aí? Mudou realmente a experiência de cada tipo de usuário, do que vender online. Quando comecei a fazer e-commerce, por incrível que pareça, a gente vendia cavalo, embrião de cavalo. Falei assim, é impressionante. O primeiro e-commerce que a gente fez na Webjump, eu lembro até hoje, foi de pneu. Eu olhei e falei assim, quem que vai comprar um pneu pela internet? Da caçula de pneus na época, caçula de pneus tinha 23 lojas físicas. A gente nem se falava, as palavras bonitas que a gente fala hoje, o minichannel. Nem existia o minichannel, né? Tinha as 23 lojas físicas, precisava vender online. A gente colocou pra vender pneu online. Então qual que era a dor do cara? Você sabe qual que é o pneu que você tem no seu carro? Alguém sabe? Ninguém sabe. Eu sei, mas você sabe qual é o seu carro. Você sabe qual que é o modelo e qual que é o ano. Então a gente fez o quê? Uma busca de acordo com o seu carro, com o modelo e com o ano. Não perguntando, é, 265, 35, 42, R13, né? Então a gente o quê? Se adaptou. E foi muito legal que eu fiquei com isso na cabeça. Eu mesmo fui preconceituoso. E eu que desenvolvia. E depois de seis meses, este e-commerce era a terceira maior fonte de faturamento da companhia. De 23 ou 16 lojas que eles tinham, não lembro na época. Então você vê que muita gente comprou pneu pela internet. E você consegue comprar qualquer coisa. O mais importante é você entender pra quem que você vai vender. Qualquer coisa. Entender como vai ser essa jornada. E na sua opinião, qual que é o principal desafio dentro dessa cadeia do comércio digital? Que basicamente eu reduziria em três pilares, né? Você tem o primeiro pilar, que é você realmente ter essa presença digital, divulgando os produtos. Um segundo pilar aqui, que é o transacional. Você precisa ter uma forma de pagar aquilo ali. Então, meio de pagamento. E agora tem o Pix, tem link de pagamento. Ou paga na entrega. E o outro, o último pilar, já aproveitando a deixa, que é a logística. Onde você acha que estão os principais gargalos hoje dentro dessa cadeia toda? E até que ponto vocês ajudam nessa infraestrutura do comércio eletrônico? É nas três partes? Vocês conectam parceiros? Como é que é? Perfeito. Então, quando a gente fala ali de... Acho que a logística é um ponto importante. Porque a gente viu que na pandemia, que isso mudou muito. A busca pra você ter o produto, a conveniência, vamos dizer assim, virou conveniente. Hoje ninguém quer esperar. Hoje se você fica, às vezes, 15 segundos numa página, você fala, esse negócio tá com problema, você dá F5 toda hora. Então a gente, o consumidor foi pra questão da conveniência. Mas nem todo mundo tava preparado pra isso. Poucas empresas estavam preparadas pra isso. Mas isso não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo eu não receber o negócio no dia seguinte. Não é o fim do mundo. Então a primeira coisa que acho que as empresas precisam entender, quem vai colocar um e-commerce, é... Quanto que o seu produto resolve o problema da pessoa que tá comprando, do usuário ali que vai comprar. Então acho que o e-commerce na ponta, na hora que você vai fazer realmente o desenvolvimento dele, que é essa parte que a gente fala da jornada, dele entender essa jornada, entender o consumidor, é estruturar muito bem o branding, o seu branding do digital. Não só o seu branding no físico, mas o seu branding no digital. Como que você vai estruturar isso? Por mais que você utilize, novamente, plataformas integradas ao marketplace, você precisa fortalecer o seu produto quando ele chega. E aí tudo envolve na experiência. A experiência de compra até a experiência que o produto chega. Não adianta você ter um e-commerce lindo, maravilhoso, e você chegar a um produto quebrado na sua casa. Ou com uma embalagem toda zoada. Você tem que pensar na embalagem. Você tem que pensar de como que vai ser a experiência do cara de ponta a ponta. E acho que quando a gente coloca esse cenário da experiência, tanto do início de um projeto, da minha presença digital no mercado, como é que eu vou ser encontrado? É um trabalho, não é fácil. É do dia para a noite que você vai começar a vender online. Você vai precisar do marketplace, você vai precisar fazer um trabalho de investimento em marketing digital na sua empresa, para você ser mais visto também. E tudo isso é o final, é o que? É o usuário comprando. Como que chega esse produto para ele lá na ponta. Então a experiência para mim, acho que conta bastante nesse cenário. Eu já ouvi de quem trabalha em logística que mais importante do que ter um prazo curto é você seguir o prazo que você promete. Exato. Você concorda com isso? Concordo plenamente, porque não é o Durex. Eu dou um exemplo do Durex. Você precisava para o dia seguinte, Durex? Não. E outra, se eu precisasse de uma coisa urgente, eu pego o meu carro e vou buscar. Ponto final. Vamos dizer assim. Acho que tem uns extremos. A gente está muito acostumado, um ponto que o Vitor falou muito importante, da regionalização. A gente que está aqui em São Paulo, eu mudei para o interior recentemente há dois anos. A gente aqui em São Paulo quer um negócio para ontem. E às vezes você não precisa disso. Você pode esperar, que é o que você falou, é cumprir. É cinco dias? Em cinco dias está lá. Você não vai precisar chegar na sua casa. Você já está acostumado. Hoje a gente faz, eu pelo menos faço tanta compra online, que eu nem lembro qual que é o prazo. Eu só vou vendo o que está chegando em casa. Eu acho que é cumprir realmente com o fato de você ter a experiência do produto chegar, chegar bem embalado, chegar arrumadinho para você ali. Eu acho que não pode entrar muito nessa apiração de ser para amanhã. Deixa essas brigas com os grandes aí, eles que querem fazer isso. Mas você que está abrindo o seu e-commerce, primeiro de tudo, cara, faça o seu papel, atenda o seu usuário. No final do dia, é uma pessoa que está comprando. E é um empresário que está lá, é outra pessoa que está vendendo. Então o relacionamento é humanizado. Você falou muito isso na NRF, agora que eu estava lá. Essa questão da humanização. A gente precisa entender como que é esse processo. Onde que você entra bem? Eu não tenho um suporte. Eu tenho um suporte que não é um robozinho. É alguém respondendo e entendendo o que você precisa. Eu acho que quando a gente começar a entender que por trás do computador, por trás do e-commerce tem pessoas, a coisa consegue fluir melhor. Queria amarrar alguns pontos que você já tratou aqui, Eric. Você falava sobre o que faz um bom e-commerce. Eu queria que você detalhasse mais especificamente isso. Porque a gente tratava sobre as pequenas empresas que vão se digitalizar. E você tratava, inclusive, dessa coisa. Antigamente, você precisava do ponto. Você precisava estar num lugar onde muita gente passa. Hoje, as pequenas empresas, vale a pena para elas ter um e-commerce próprio? Elas precisam estar dentro do marketplace? Porque lá já tem o fluxo existente? Se elas tiverem um e-commerce próprio, elas vão ter que gastar muito dinheiro para aparecer com as chamadas buscas pagas, com os principais termos dos produtos. E o que faz uma boa loja, um bom e-commerce para essas empresas? São inscrições bem feitas? É cumprir os prazos? É um mix de tudo? Queria que você detalhasse. É um mix, é bastante coisa. Não é fácil. Eu acho que você falou um ponto muito legal, que é a gente sempre tem que tentar trazer para a questão da... Não do único ali, mas, na verdade, o nível de personalização. Você entender quem é o seu usuário final ali. Quando a gente fala de uma descrição de produto bem detalhada, de uma foto bem realizada, que você não vai pegar a foto do fornecedor e colocar, porque é aquilo que você falou. Antigamente, todo mundo é igual, porque pegava a foto do fornecedor, colocava lá e todos os produtos eram iguais. Cara, tentar tirar uma foto legal com um fotógrafo, investir nisso. Investir de como que você vai demonstrar o seu produto. E aí você ter a linguagem que a sua marca... Se a sua marca fala para um público mais sênior, você tem que pensar num e-commerce com fontes maiores. O e-commerce é mais estruturado para pessoas com mais idade, terceira idade conseguirem fazer a compra. Então, você vai precisar ter uma imagem talvez maior, um zoom que você consiga dar. Se a gente está falando num e-commerce voltado ali para criança, para não dizer criança assim, hoje tem uma questão dos games hoje em dia, mas um e-commerce mais infantil, você precisa tentar trazer um trabalho de arte, um design, uma linguagem mais infantil e como que você vai trabalhar. Isso eu estou pensando muito mais na estrutura de como que você coloca o seu produto, como você coloca a sua marca e a linguagem que o seu brand precisa ter. Então, eu acho que vai antes do e-commerce. Quando a gente pensa em digital, pensa em uma empresa, a gente tem que pensar como que a minha marca vai se comunicar. Acho que é a primeira coisa fundamental e a partir disso a gente conseguir fazer esse desenvolvimento. E-commerce. Precisa ser um e-commerce rápido. Sugiro sim você ter um e-commerce, você que está abrindo o seu negócio. Não depender só de marketplace, você ter o seu brand, você ter o seu e-commerce. Pelo fato de aquilo que eu falei do iFood, você consegue vender no marketplace e mandar a sua cartinha. Próxima vez, compra aqui no meu e-commerce. Conseguir se aproximar as pessoas. Então, o marketplace sim, ele é bom para você garantir volume, que é uma coisa que você não tem no começo. Então, você vai precisar garantir volume, mas não pode ser onde você vai colocar todos os seus ovos na cesta lá. Você precisa ter uma parte do seu investimento na estruturação e no que você vai fazer de estratégia digital. Para o quê? Para garantir que esse cara recompra de você. O seu cliente, ele é seu cliente a terceira vez que ele compra de você. Então, a primeira vez ele pode comprar fora, mas você tem que fazer um trabalho, aí sim é um trabalho que também a gente indica, um trabalho de CRM, onde você consiga fazer uma segmentação desse seu cliente para você conseguir sempre ofertar o que ele precisa na hora que ele quer. É porque é o que você falava, dessa transformação do e-commerce, porque antigamente eram muito menos preocupações, todo mundo tinha a loja muito parecida. E hoje em dia existe uma série de especificidades, uma série de especializações, que quem quer criar o e-commerce acaba precisando ficar atento. Tem a questão do SEO, para que as palavras apareçam numa ordem que as pessoas costumam buscar, para que ranqueie primeiro, quando você vai buscar, por exemplo, no Google, vai aparecer na primeira página o seu produto. Existe essa questão da experiência do usuário, que você falou no começo da nossa conversa, sobre existir uma parte de tecnologia por trás, para que não exista nenhum tipo de atrito, ou pelo menos para reduzir ao máximo o atrito durante esse processo, porque como a gente disse, às vezes demora 15 segundos, você já não quer mais o produto, fecha a janela, acabou, deixou o produto dentro do carrinho e acabou não concluindo a compra, tem um sistema integrado de pagamento, uma série, essa questão do CRM que você falou, de cuidar da segmentação, ou seja, hoje existe uma série de especificidades e uma série de serviços que você precisa ficar atento, muitas vezes tendo que acionar a gente que é especialista nessas áreas, porque é impossível cobrir todas as bases, que acaba tornando esse processo do e-commerce muito mais complexo hoje do que era 10 anos atrás. Com certeza. Porque você precisa, vamos dizer assim, vamos fazer um overview aqui, você vai precisar de alguém que faça uma plataforma de e-commerce para você, começa daí. Você tem uma empresa de marketing digital? E aí quando eu falo de marketing digital, é tanto a sua... Marketing em geral, né? Tanto se você tem uma loja física, você vai precisar de marketing para a sua loja física, né? Mas o marketing digital, ele consegue ser muito mais assertivo, porque a gente consegue trabalhar muito mais dados. Vai precisar ter uma empresa de marketing digital para o quê? Fazer essa evolução na quantidade de vendas que você vai ter. Uma empresa especialista em SEO, que é o que você falou, Search Engine Optimization. Por isso que eu falei de você construir o seu conteúdo. O Google, ele pontua as empresas que têm o conteúdo inédito. Então, faça com que o seu conteúdo seja inédito. Faça com que a linguagem da sua empresa esteja na descrição do seu produto, né? Uma empresa de SEO para isso. E você também pode, por que não, às vezes, tentar montar isso dentro de casa. Isso eu estou falando para o pequeno e médio empresário, né? Porque é aquele cara que está ali no balcão fritando ovo, mas ele está ali também cobrando no caixa, embalando coisa e mandando embora. Então, a gente sabe como que é isso, mas pontos importantes. Muita gente fala que e-commerce é mais fácil. Ah, é mais fácil, né? Eu não preciso de ponto físico, eu não preciso de gente. É mais barato. Não é mais barato. E não é mais fácil. Então, você precisa fazer investimento, como qualquer coisa. Você precisa plantar, né? E molhar lá para o negócio das frutos. Então, você tem toda essa, vamos dizer, esse ecossistema, né? E aí, quando a gente vai para o mercado, tem muitas empresas. Muitas empresas de marketing digital, muitas empresas de SEO, plataformas de e-commerce. você consegue realmente ser abrangente. E aí, quando a gente está falando de eu posso ir pequeno, começar pequeno, mas eu tenho que pensar grande. Acho que todo empreendedor quer crescer. Eu consigo crescer isso daí. E você consegue pela internet também, pelas próprias redes sociais. Aí sim, que eu te falo, não só um CRM, um trabalho que você pode fazer de CRM depois para ter a sua base mais segmentada e fazer promoção em cima disso, mas a própria utilização das redes sociais hoje, a gente vê que a gente consegue muito mais a fundo ali no cliente, principalmente quando a gente trabalha muito mais regionalizado, né? Tem muitas ações ali de empresas que a gente consegue fazer ações regionalizadas por um raio e trazendo isso para o e-commerce direto. É, nessa linha, inclusive, eu fico bastante preocupado, porque o Brasil tem uma série de números, Eric, que reflete um pouco desse problema da complexidade versus o quanto que a gente precisa endereçar esforços para incluir o maior número de pequenos e médios empreendedores nesse universo digital. Então, de um lado, você tem um empreendedorismo por sobrevivência, você tem 40 milhões de informais que na prática se vira ali, faz um bico e tal. você tem dados do SEBRAE que o maior número de carteiras de trabalho assinado já são das pequenas e médias empresas e um número já atual, que é assim, as pequenas e médias empresas, 75% morrem em 5 anos. se a gente levar em consideração que o comércio digital ele não vai parar de crescer e que a gente está praticamente no minuto 1 do primeiro tempo desse jogo, porque se a gente pegar os dados mais otimistas de penetração do comércio eletrônico no Brasil, você vai ver lá 12% de penetração do comércio eletrônico, ou seja, você pegar o varejo do Brasil. O varejo ainda é muito grande. 12% está vendendo no digital, seja em site, aplicativos, marketplaces e redes sociais, ou seja, muito pouco. E esse muito pouco já oferta para a população um monte de coisa. Então, pegar a cidade da família do meu pai, Santa Cruz do Rio Pardo, está lá Santa Cruz do Rio Pardo, tem lá a lojinha que vende um eletrodoméstico, só que aí, pô, meus primos que estão lá, vão ver que o liquidificador daquela lojinha física está mais caro, obviamente, do que ele comprar no digital, mesmo com todo o custo logístico. O que vai acontecer com aquela lojinha? Vai quebrar. isso, assim, no decorrer de todo esse processo. Então, o que a gente viu nos Estados Unidos foi uma uma avalanche de empresas quebrando em virtude do aumento desse comércio digital, especialmente em marketplaces. E aí que tem a pergunta que ela, obviamente, ela é complexa, eu queria saber o que você pensa sobre o assunto, que é o que o país poderia fazer e aí com uma lógica realmente, assim, de interesse público para melhorar essa entrada ou acelerar essa entrada desse contingente enorme no digital para, no mínimo, não, pode ser que não tenha a foto bem bonita que você falou, pode ser que não tenha o meio de pagamento já pronto, a fonte do nome perfeito, mas que pelo menos está lá, se pesquisar, vão achar lá que o cara existe, que o cara é legal, que o dono daquilo ali é o João, fulano de tal. Sim. O que a gente poderia ter dentro desse universo aí para ajudar a gente não ver o que a gente já está vendo em vários países, isso se a gente já dobrar esse número de 12, saltar, sei lá, para 20, 22%, já vai ser um terror, eu não tenho dúvida disso, porque muita gente vai ficar para trás, o que o país poderia fazer, o que o governo poderia ajudar em relação a isso? Eu acho que a gente tem que ter um trabalho de inclusão muito forte e de educação muito forte, acho que desde dos primórdios ali no sentido da educação digital as crianças precisam ter, porque hoje a gente não tem um acesso, o Brasil é um país que tem uma quantidade de celulares enorme, mas que também às vezes não está fazendo compra online pelo celular, então a gente tem pessoas que têm acesso ao celular, a banda 3G, 4G, o 4G aliás, o 5G expandindo para outras regiões, mas eu acho que ainda falta uma educação no ensino básico para isso, educar como que você precisa ser, primeiro de tudo, não digital, mas ser empreendedor, porque hoje o empreendedor ele é visto às vezes como um cara do mal ali, vamos dizer assim, mas não, como que ele consegue ter uma visão melhor de como que você consegue empreender, porque é difícil você empreender nesse país, é muito difícil, a partir dessa primeira dificuldade que ele tem, que é de empreender, depois vem realmente aquilo, como que ele vai ser um bom comerciante, e comerciante, o negócio, comércio, ele está aí milenar, árabes, tudo, a gente já tem um comércio muito forte, há milhares de anos, mas como que eu consigo fazer com que essa pessoa consiga estar no digital, eu acho que esse é um trabalho que acho que o Sebrae vem fazendo muito forte, mas que ainda precisa, acho que da iniciativa privada, um trabalho para fortalecer o pequeno e médio empresário a estar no digital, ser a base disso, ter pelo menos que seja um e-commerce igual para todo mundo, mas que ele tenha um e-commerce, não sei se existe algum plano do governo hoje para fortalecimento desses empresários físicos para vender digitalmente, eu vejo que tem, conheço algumas associações falando um pouco do mundo agropecuário, a gente sabe a importância e a força que o agro tem hoje, mas o agro é forte e dá porteira para dentro, dá porteira para fora, aquele cara que vende coco lá na Bahia, como que ele consegue vender coco lá para a Europa? Como que a gente faz esse cara vender coco para a Europa? Como que a gente fortalece isso? Então, se a gente também consegue fortalecer essas associações, essas associações regionais dando força e trabalhando em cima dela, onde a gente consiga talvez fazer um marketplace dessas empresas, por exemplo, regionais, onde tivesse um incentivo do governo em relação a isso, ou que uma porcentagem do simples nacional fosse revertido para empresas, um desconto que essas empresas possam ter no simples nacional para reinvestir em digital, por que não? Hoje a empresa começa pagando 5, 6, 7, até 8%, vai até acho que 15% ali o simples nacional, por que não empresas que têm e-commerce, que estão no digital, têm algum tipo de incentivo, que paguem menos, que peguem uma porcentagem desse pagamento e invista? A gente precisa ter um trabalho como esse, o governo precisa investir, o Sebrae faz um bom trabalho, mas ainda é muito pouco perto do tamanho como você falou do nosso Brasil. Queria agradecer a disponibilidade, a atenção aqui com o ouvinte da Band News FM do Eric Mello, ele que é cofundador e CEO da WebJump e até uma próxima oportunidade, obrigado Eric. Obrigado, obrigado por estar aqui com vocês e foi um prazer. E a gente volta na semana que vem com o Inovativos, hein, Vitor? Exatamente, muito obrigado por vocês ficarem aqui até o final, não deixe de acessar o canal da Band News FM, acessar a playlist do Inovativos, lá tem uma série de entrevistas que eu tenho certeza que você vai gostar muito e não deixe de comentar que essa informação, esse dado, a gente usa sempre para melhorar aqui. Até o próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri